Olá, o Pauta Especial está começando e no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma doença silenciosa com consequências graves e que tem se alastrado entre a população idosa em Alagoas. Dados da Secretaria de Saúde revelam que o número de notificações de casos de HIV AIDS em idosos acima de 60 anos triplicou no estado entre 2016 e 2017, o que acendeu um alerta para os autoritários. Homofobia, o estado de Alagoas é o quinto estado que mais mata gays no país e o terceiro do Nordeste, conforme dados do Grupo Gay da Bahia, o que pode ser feito para que esses crimes parem de acontecer. Tudo isso agora no Pauta Especial que está no ar. Os últimos números divulgados sobre AIDS mostram que ela tem um avançado na população idosa. Estamos falando de uma parcela da população que aprendeu a praticar sexo sem preservativo. Mas qual a importância da prevenção e conscientização sexual para essas pessoas? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Sheila Cristina, técnica de transmissão vertical da CESAL. Como a gente chama a atenção? É um avanço entre os idosos? Ultimamente os números mostram que tem crescido nessa população idosa por conta do não uso do preservativo e do aumento da epidemia entre os pares. Os idosos têm uma maior dificuldade, questão cultural mesmo, e eles normalmente se recusam a usar o preservativo. Apesar de todo o aumento da distribuição dos insumos de prevenção nas unidades de saúde, em alguns pontos que não são estabelecimentos de saúde, mas a gente observa que a gente tem uma adesão muito boa dos jovens, dos mais jovens, dos adolescentes, mas com relação ao idoso realmente ainda é muito pequena essa parcela, esse uso do preservativo. Com relação à longa vida da atividade sexual entre os homens, isso é um dado importante na avaliação? Importante também, com o aumento da expectativa de vida, com as práticas que as pessoas têm hoje, têm uma melhor, digamos assim, uma melhor orientação para a atividade física, para o esporte mesmo, e com isso os idosos, eles têm realmente tido uma maior atividade sexual, além de que o uso também de alguns estimulantes, que também aumenta a questão da atividade sexual e com o aumento da epidemia. Mas isso se relaciona a essa incidência ao gênero masculino ou feminino tem uma participação? Hoje os números, os casos de HIV e AIDS, eles são praticamente iguais, né? Para cada homem a gente tem aproximadamente uma mulher infectada também. E entre os idosos, essa proporção é diferente? É praticamente a mesma, é um pouco menor para a mulher, mas está chegando praticamente um para um. Já foi muito diferente. Porque a mulher se preserva mais, ela vai mais no médico, ela tem cuidados preventivos? Ela tem um diagnóstico, às vezes, precoce, mais precoce, né? Porque a gente tem uma cultura da mulher, ela se cuidar, ela normalmente procurar o seu médico, e o homem a gente ainda tem uma certa dificuldade em procurar a unidade básica de saúde para os exames de rotina. Hoje a gente tem trabalhado muito com a questão da saúde do homem, em todos os setores privados, públicos, mas a gente ainda tem uma dificuldade de adesão do homem. É, agora, fazer, ter conhecimento disso e a abordagem preventiva dessa situação, mudar esse quadro, de que forma? Quais são as estratégias para mudar esse quadro? Hoje a gente tem trabalhado muito a sala de espera, as orientações aos idosos, e com isso eles estão mais conscientes, né? Porque você está trabalhando os agravos crônicos, como hipertensão e diabetes, e a gente já tem trabalhado junto a informação sobre a DST-AIDS também, e ST-AIDS também. Essa abordagem, ela é uma rotina normal em todo o país? Ou são tipos diferentes dependendo da região? Não, essa é uma orientação que a gente tenta trabalhar na atenção básica, onde a gente tem um número grande de pessoas que procuram esses serviços, e, como eu já falei, dentre outras atividades que a gente realiza na unidade, a gente está incluindo as informações sobre as DST-AIDS. É recente essa determinação? Não, praticamente a gente já tem mais de três anos que a gente tenta ampliar essa informação, esse trabalho conjunto. Vocês têm sentido que está surtindo efeito? Aos poucos, porque ainda é um trabalho de formiguinha, a gente sabe que esse trabalho demora um pouco para ser incorporado pela população, mas a gente sente que já tem uma mudança de hábito. Eu digo isso porque a gente passou pelo novembro azul, como outubro rosa, e a gente percebeu uma grande diferença nas entrevistas, no próprio comportamento, na base de dados e estatística do Ministério da Saúde, o homem mais arrediu mesmo ao serviço de saúde. E cria-se uma grande dificuldade até pela questão cultural. Eu acho que essa proporção é levada até o final da vida. E, como estamos falando de uma pessoa idosa, isso, a tendência é aumentar. E eu até trago, assim, um dado muito importante, que significa a ausência do homem no consultório médico. Primeiro, a questão da mobilidade, a dependência econômica e vontade, a falta de vontade mesmo. É cultural. É, chega no final da vida, vem aí. Está ligando muito, né? Está ligando mais. Mas a gente tem trabalhado muito essa conscientização, como eu já falei, até na inclusão de outros programas, porque ele procura mais por conta da hipertensão, por conta da diabetes ou alguns outros problemas crônicos. E a sexualidade do homem é muito mais tabu do que na mulher. Com certeza, né? A gente tem isso até pelo próprio exame que o homem deveria estar fazendo anualmente e a gente sabe que ainda tem uma adesão muito baixa. Foi relatado aqui, inclusive, por uma entrevistada, que uma pessoa que trabalhava num setor de saúde e estimulando as pessoas a fazerem o exame, o toque, terminou ele mesmo não fazendo e terminou morrendo de câncer. E serviu, assim, como um grande exemplo de quebra de paradigma de uma pessoa. Faça o que eu faça, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas não faça o que eu faço. E eu trouxe isso como experiência e estou levantando agora mais uma vez, porque isso acontece também, né? Com certeza. E também o fato da gente estar promovendo, né? A gente, esse ano, a gente tem implantado várias ações em locais públicos para tentar chamar essa população para fazer o teste rápido, que hoje já é uma realidade, não só na unidade de saúde, mas em alguns eventos, em alguns momentos, e a população tem chegado. Então, você faz um evento de testagem na grota, você oferta orientação, você oferta o teste, você oferta o preservativo também. E isso tem ajudado nesse trabalho, tanto do diagnóstico precoce, como a conscientização no uso preservativo para a redução dessa epidemia, que só tem crescido nos últimos anos. E, geralmente, a questão cultural, por exemplo, com relação à vacinação, a gente, eu falo isso no HPV, houve uma redução drástica das pessoas a procurarem a vacinação, principalmente crianças. E eu lembro das campanhas, que era uma coisa, uma movimentação na cidade inteira, através do Zé Gotinha, do carro de som, da rádio, da televisão. E eu estou sentindo que as pessoas têm uma doença importante se instalando, as pessoas são chamadas e as autoridades estão aqui, normalmente, reclamando da ausência dessa população. É um fenômeno que está acontecendo no Brasil, o desacreditar. Na saúde, na prevenção. Ou não se prevenir. Não se prevenir. Mas a gente tem notado uma adesão muito grande, pelo menos assim, com relação ao preservativo mesmo. Porque, se você fizer um comparativo do primeiro quadrimestre de 2016 e o primeiro quadrimestre de 2017, a gente conseguiu distribuir o dobro, 100% a mais, do que foi distribuído no ano anterior. Em algumas situações, a gente pode avaliar que 100% daquela população não vai usar o preservativo. Mas a gente tem uma adesão muito maior. Porque já foi difícil você ver uma pessoa chegar em uma unidade de saúde, pegar uma quantidade de preservativo, num banco, numa casa lotérica. E hoje você já vê com mais frequência. As pessoas perderam. E não há nenhuma notícia, por exemplo, do mau uso disso, da comercialização disso, a polícia em si investigando, por exemplo, um lote que estava sendo colocado à venda, que era do Ministério da Saúde, que foi alvo de distribuição. A gente não vê isso, né? Não. Hoje em dia é muito divulgado e a população já tem essa consciência que não é gratuito e que não precisa realmente pagar. Muitos anos atrás a gente tinha mais denúncia de motéis, de bares que vendiam um preservativo que era distribuído pelo Ministério da Saúde. Mas hoje a gente já quase que não tem essa denúncia. A população já tomou mais consciência que realmente tem acesso e acesso na quantidade que achar necessário. Eu acho que não me é muito estranho esse dado com relação aos homens, principalmente aos idosos, que é que você observa num clube de terceira idade. Você conta a dedo a participação masculina. Masculina. Não é? Verdade. Os homens são mais introspectivos, não quebram o tabu da sexualidade. E não me é estranho o dado. Agora é preocupante porque é uma doença que tem avançado. Tem avançado. A estatística está provando aí. Mas pelo fato da gente ter diagnosticado quase que o dobro nesses últimos anos, a gente já sente uma adesão melhor. Tanto para a conscientização como para que aquela população procure o serviço para ser testado e ter um diagnóstico mais precoce. A gente sabe que quanto mais precoce, melhor a qualidade de vida desse paciente. Pelo perfil apresentado do problema, por exemplo, do paciente, homem, idoso, já se pensa e já se torna necessária mudança de estratégia na abordagem para chegar mais perto dele? É, como eu falei, com relação a chegar nesse homem de alguma forma que não seja só pela unidade de saúde, mas em alguns momentos, em alguns eventos que a gente faz, em locais abertos, como praias, grotas... A abordagem com a família, né? Nos municípios, abordagem com a família. Os clubes de terceira idade. Exatamente. Com a própria mulher que procura mais a unidade. A gente tem sempre o cuidado de orientar aquela mulher para trazer o homem, para trazer o parceiro, sempre que necessário. O homem realmente não gosta de médico, não quer fazer a prevenção e só procura quando o caso está bastante grave. Quando já está sentindo algum desconforto, digamos assim. O grande problema é que, no caso do HIV, dependendo da situação e até da cultura, pelo não uso do preservativo, ele está contaminando outras pessoas. Com certeza. É por isso que essa epidemia só cresce. Porque o paciente, ele passa muitas vezes anos infectado, sem a doença, e aí ele está contaminando sem ter a consciência que está doente. Porque realmente ele só é infectado, só que ele transmite nesse período. Olha, é uma doença devastadora que, apesar da medicina ter avançado bastante, dá para se imaginar uma pessoa idosa com esse tipo de problema. Se ela atinge o jovem na flor da idade de forma devastadora, imagina uma pessoa com baixa imunidade. Outros agravos, muitas vezes, que vão piorar aquela situação de saúde dele. Porque um paciente que já tem um problema cardíaco, que já tem uma hipertensão, que já tem uma diabetes, ele vai ser um paciente mais preocupante, que vai precisar de mais cuidados. Aqui no estado de Alagoas, tem paciente internado nessa faixa etária? Acima de 60 anos, a gente tem com certa frequência. Inclusive, a gente tem alguns casos de uma sobrevida curta, já por conta de algumas co-infecções. Uma TB, uma doença do aparelho circulatório, uma doença cardíaca. Aí vem a agravar esses casos. Olha, conversamos com a Sheila Cristina, técnica de transmissão vertical da CESAL. Muito obrigado pela entrevista. Prazer. Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre homofobia. Alagoas é um dos estados do Nordeste onde mais morrem gays vítimas de crimes de ódio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não sai daí, a gente volta já. Porque é um do diá. Como você olha? A gente vai falar sobre tópico.